E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, muita chuva pela frente. A frente fria chegou com muito calor sobre o estado de São Paulo e o litoral, por causa da passagem da frente fria pelo oceano Atlântico, sofreu e sofre muito. Choveu cerca de 200 milímetros em Mongaguá em pouquíssimo tempo. São Vicente e Santos também foram as cidades mais atingidas pela chuva até agora. Chuva que ainda pode causar problemas. Portanto, muita atenção e cuidado em todos os municípios do litoral e nos morros, atenção. Sinal de perigo, 199, defesa civil. Tempo instável hoje, direção ao Rio de Janeiro. Chuva muito forte no litoral norte. No estado de São Paulo como um todo, chove de vez em quando no interior. temporais à tarde isolados por causa do calor, de 32 a 34 graus no interior. No litoral cai para 26, um refresco bom naquelas temperaturas altas. Na capital, 26 a 27 graus. Tempo muda, tempo de guarda-chuvas e precaução. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.